Olá pessoal, bom dia. Olá pessoal, bom dia a todos. Bom, hoje o vlog de hoje vai ser receitinha, receitinha de creme de milho. É a receitinha de hoje. Vamos lá? Ah, pessoal, não esqueçam de compartilhar, se inscrever e comentar, tá? E deixa um joinha, tá? Beijos! E aí, vamos lá? Tá? Vamos lá? Pessoal, a gente vai botar o milho no liquidificador pra bater. Tá vendo? Tá vendo? Botou o milho todo? A gente vem com os dois copinhos de leite. Ó, um, dois. Aí, nós vamos bater o milho. Bate bem, tá, gente? Aí, pessoal, já tá bem batidinho. Tá vendo? Agora, a gente vamos pra panela, preparar o tempero. Olha, agora a gente pega a panela. Vamos botar um pouquinho de azeite. Aí, a gente vem com o alho, pessoal. A gente vem primeiro com minto, com a cebola. Vamos botar a cebola pra dourar um pouquinho. Depois a gente vem com o alho. Vamos botar um pouquinho de a cebola. Vamos deixar ela dourando aí, pessoal. Pronto, pessoal. Tá vendo? Ela deu uma murchadinha. Agora a gente vem com o alho. E deixa o alho também dar uma douradinha. Bom, pessoal, ó. Já tá moreninho, tá vendo? O alho e a cebola. Agora a gente vem aqui, ó. Com o resto dos temperinhos. Tempero completo, páprica e cuir. Ó, a gente mexe aqui, ó. A gente vai mexer. E vamos jogar... Tem que coar, tá, gente? Ó. A gente vai jogar o creme de milho aqui. Aquele creminho batido no chocador. O milho com leite batido. Ó. E a gente vai mexer. E aqui, pessoal, você vai mexendo. Não pode parar de mexer. Mexendo até engrossar. Aí quando engrossar, a gente volta de novo. Tá bom? Bom, pessoal, já tá engrossando. Tá vendo? Ó. Ó. Tem que ir mexendo até engrossar. Tá vendo? Ó. Mexe até engrossar. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Aí tá grossinha. Tá vendo? Ó. Tá grossinha. Agora a gente deixa ferver. Ó. Agora a gente vai dar, deixar, ferver um bocadinho. Põe de volta. Pronto, pessoal. Já tá no ponto. Viu? Agora a gente vai transferir ele pro refratário. Né? E vamos provar. Olha, pessoal. O cheirinho tá maravilhoso. O cheirinho tá muito bom. Pessoal, façam na casa de vocês. Vocês vão gostar. Tá? Vocês vão gostar. Pronto. Pronto. Agora vamos provar. Bom, pessoal. Tá aí. Prontinho. O creminho de milho. É maravilhoso. Espero que vocês façam na casa de vocês. Tá? É... O gosto ficou maravilhoso. Se vocês pudessem sentir o cheirinho dele. Muito bom. Vamos provar? Bom, pessoal. Vamos lá. Vamos almoçar. Deixando servido. Ó. Vamos comer aqui, ó. Vamos pegar um pouquinho de arroz. Bom, pra acompanhar o creminho, a gente vai botar um pouquinho de arroz. Um pouquinho de feijão. Botar mais um pouquinho de arroz. Ó. Uma saladinha, né? De alface. E um creminho, um creminho de milho. Aquele creminho esperto, né? Que a gente acabou de preparar. Vamos provar. E uma asinha assada. Uma coxinha. Vamos lá? Vamos provar? Vamos ver se ficou bom? Gente, se vocês tiverem noção de como ficou gostoso. De como isso ficou bom. Olha. Como maravilhoso. Façam na sua casa que vocês não vão se arrepender. É muito bom. Com arrozinho. Sensacional. Não deixo de fazer na casa de vocês, tá? Beijos pra todos. E um bom domingo pra todos.